Está a gravar? Vai dar uma menininha? Pode. Está muito boa. Eu não tenho a vossa foto a desnumir, não? Porquê? Está muito boa, não? Estão cervejados para as duas canelas. É, olha os bombeiros! Olha os bombeiros! Caralho! Olha os bombeiros! Estou queimado de uma vez. Estou queimado de uma vez. A gente veio estragar com isso seco de toda a gente. Está boa, é água. Está boa. Está, está boa. A cerveja estava melhor, mas a água não está mais. Olha, acreditem em mim. Olha, eu sou um priorente do caralho. E o mentiroso, mas... É, é, é um priorente do caralho. Está boa, mano. Está boa, caralho. Está gelada. Poxana. Também sou um priorente do caralho. Caralho, é compinho. Vem, se passa a água. Estão boas. Olha aqui, mano! Vem! 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 Para, pá! Está bom! Agora está! Se estiveres a mexer! Está ótimo! Se estiveres a mexer, está! Se estiveres a mexer, melhorar! Anda que eu estou morto! Já dentei água! Agora não tomas banho! Lá terá aquecer! Mas fico testado como a contrariada! Olha linda! Está lá em Baixa! Eu vou pá, mas fico testado! Que me aconteceu alguma coisa! Vocês não respeitaram a velhice! Fala aí! Olha, mas aqui a água é chamada de gelo! Está boa! Está com um pouco de corrente! Está com um pouco de corrente, ela fica aqui muito tempo! Olha, e ele para os cajilhosos! Para os cajilhosos!